Diego Macedo de Albuquerque, policial civil, foi levado a júri acusado de causar ferimentos em Alessandro Barbosa, no dia 8 de abril de 2012, na delegacia de São Gonçalo do Abaete. Os ferimentos levaram a vítima à morte. É dos autos que, logo após matar a vítima, o denunciado ocultou o cadáver. Ele foi levado a júri devido a um homicídio que aconteceu no ano de 2012. No entanto, as provas colacionadas aos autos não evidenciam a autoria do crime. Para o advogado de defesa, faltaram provas que comprovem a atuação do policial no crime. Acusado de ter espancado o réu, a vítima, no interior da delegacia de polícia de São Gonçalo do Abaete. No entanto, foi feita perícia no interior da delegacia, nos veículos, e não foi encontrado qualquer vestígio de sangue, qualquer vestígio. Foi feita perícia em fios de cabelos, nenhum foi compatível com o DNA da vítima. Foi apenas boatos que surgiram de vizinhos que supostamente escutaram gritos. No entanto, tem testemunhas que viram ele sendo liberado da delegacia e esclareceram isso em depoimento e na faze judicial. Foi feita todas as perícias, uma ação do corpo, a vítima havia sido conduzida à delegacia por um crime de importunação sexual a umas mulheres que tomavam banho e correu dos maridos dessas mulheres que foram atrás dele com um instrumento de pau para bater. E isso foi narrado pelo próprio irmão da vítima. Nesta linha, seguiu o advogado de defesa tentando assegurar a inocência de Diego. A defesa acredita veemente que após exposto todo o conjunto probatório que foi apurado durante 10 anos, fase investigativa, fase judicial, não foi capaz de comprovar a culpa do acusado que é investigador da Polícia Civil.